Ok, vamos falar agora dos personagens que eu quero e não quero que venha em Fatal Fury. Bom, eu acredito que, baseando na thumbnail, vocês já tenham mais ou menos uma ideia do que eu vou falar aqui, mas vamos lá. Deixando bem claro que essa é uma opinião minha, é o que eu acho, né, o que seria viável para Fatal Fury. E também eu não vou incluir personagens do primeiro Garou, porque se todos não virem, pelo menos a maioria, eu acredito que venha. Eu vou me basear nos personagens de Fatal Furies mais antigos. Então, antes de começar, para o lance que seja, entra de volta, adorando esse like aí, porque é muito importante. Se caso, é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Luthi, e vamos à lista de personagens que eu gostaria de vir. E outros que eu não gostaria que viesse no novo Fatal Fury City of the Wolf. Eu retroquei um pouco para falar os personagens que eu não gostaria de vir, que eu acho que vai causar um pouco de polêmica. Mas enfim, né, é o que eu acho, me baseando em anos que eu jogo o game Fatal Fury e acompanho a evolução dos jogos da SNK. Como eu sei que você já deixou o like, então vamos lá. Olha, eu vou dar uma rápida explicação para que vocês tentem entender o meu ponto de vista, porque eu quero que alguns personagens venham e outros não. Fatal Fury foi o primeiro jogo de luta de sucesso da SNK, e a história dele é bem séria. É bem clichê? É. Mas é uma história séria, é uma história de vingança. Pode ser até que alguém não saiba, mas os universos de Fatal Fury e The King of Fighters são os mesmos, mas eles acontecem em linhas temporais diferentes. Isso quer dizer que o que aconteceu no Fatal Fury não aconteceu exatamente em The King of Fighters. Por isso que personagens que em Fatal Fury estão mortos, por exemplo, como Gizzy e Howard, estão vivos em Koff. Mas em Fatal Fury, segundo a história, ele tá morto mesmo. Tanto que quando o jogo Garou, Mark of the Wolf veio que a continuação direta de Fatal Fury, né, que ele é a continuação direta do Real Bolt 1, Gizzy continuou morto. Foi anunciada agora a continuação dele, que esse novo Fatal Fury, o melhor, que a equipe que trabalhou no primeiro jogo, está neste aqui. Então, pelo menos ao meu entender, eu acredito que eles vão tentar permanecer aquilo que eles iniciaram anos atrás. Seguindo a linha do tempo e mantendo uma história séria. Então, me baseando nisso, vamos à lista dos personagens. Bom, eu vou começar com aqueles personagens que eu não quero que venham nesse novo Fatal Fury. Pela Tambineio, você já deve ter uma ideia. Eu não quero que venha nenhum personagem de The King of Fighters. Quando eu digo isso, eu quero dizer nenhum personagem original, tipo Kyo e Yorikei Dash. E eu não quero nem que eles venham nem por DLC, velho. Eu sei que se o jogo vender muito ou não vender tanto, pra vender mais, eles adicionam personagens queridos por DLC, né, tipo Kyo e Yorikei. E jogar com esses personagens, com essa mecânica do novo Fatal Fury, deve ser massa, né, velho. Mas, a meu ver, eu acho que não seria uma boa, não. Ah, mas alguém pode até pensar, mas não tem Terry em The King of Fighters, etc e tal. É, mas The King of Fighters, ele é um derivado de Fatal Fury e Art of Fight. Pra você ter uma ideia, quando a SNK criou The King of Fighters, não era pra ele ser nem como ele é. Ele era pra ser um briga de rua. Acabou fazendo aquele jogo, virou um grande sucesso, então eles queriam aproveitar a franquia. Aí, como já tinham criado Fatal Fury e sua história, Art of Fight e sua história, pra criar esse novo jogo, pegaram todos os personagens, fizeram esse braiado, juntando personagens que era pra estar mais velho, mas tão tudo com idade só. Golf 94 foi um dos jogos de luta mais vendidos, então eles tinham que aproveitar, né, velho, da grana. Então, o que? Criaram outra linha do tempo. Fazendo assim, eles separaram a história do Fatal Fury e Art of Fight. Então, por mais que seja o mesmo universo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jogo Fatal Fury tem a sua identidade e tem a sua pegada. Se começarem a colocar personagens de Koffi no Fatal Fury, Fatal Fury vai acabar se tornando um tipo de Koffi diferente. Eles têm que fazer o que fizeram com o Samurai 2019. Não tem personagem de Koffi em Samurai, mas tem personagem de Samurai em Koffi, né, porque lá é um braiado misturado, como já expliquei. Aí inventaram uma história pra encaixar os personagens de Samurai em Koffi. Mas é aquela, velho, na verdade, por mais que você goste de Koffi, lá é cabaré mesmo. Tem que ter em mente que Koffi foi feito pra isso, pra união de universos. Por isso ele é tão querido, porque é a reunião de vários personagens legais em apenas um game. E como é outra linha do tempo, bolam qualquer história pra encaixar ele ali. O que não se encaixa em Fatal Fury, Art of Fight, Samurai. Então, pra que o Fatal Fury não perca a sua essência, não coloque personagens de Koffi, não. Pelo menos é o que eu espero, mas como eu disse, se o jogo vender bem ou não vender e a SNK achar mais viável e lucrativo colocar personagens de Koffi via DLC, eles vão adicionar sim, sem dúvida, mas pra mim, velho, não deveria fazer isso. Mas existe uma grande possibilidade, porque a partir de um certo tempo, o universo de Koffi começou a se unir com o de Garon. Então, há mais possibilidade de que venha do que não, mas a meu ver, não seria uma boa coisa. Agora, sobre alguns personagens que podem até vir, mas tem que respeitar a linha do tempo, são personagens de Art of Fight. Porque eu sei que muitos de vocês sabem, mas quem não sabe, a história de Art of Fight, ele acontece anos antes de Fatal Fury. Então, pela lógica, Ryo, Robert, é pra ser mais velhos do que Terry, Andy e Joe. Então, se eles viessem a aparecer em Fatal Fury, eles têm que ter mais idade. Aí eu já entro na área onde personagens devem aparecer. Por exemplo, já é um costume antigo, Ryo participar como personagem convidado em Fatal Fury. A primeira vez que ele participou foi em Fatal Fury e Special, que é uma extensão do Fatal Fury 2. Ele não é canônico, ele não tem história. Tanto que o Ryo aparece lá jovem também, igual a Terry, Andy e Joe. Mas tem uma desculpa, até aquele momento o SNK ainda não tinha amadurecido a ideia de Ryo assumir a identidade de Mr. Karate. Essa ideia só veio depois. Com o lançamento de Fatal Fury Wild Ambition, o primeiro Fatal Fury em 3D. Esse game é um reboot da história, ele reconta o que já conhecemos e acrescenta algumas coisas. E o que eu acho muito legal aqui, é que mais uma vez o Ryo é um convidado especial, mas seguindo a linha do tempo. Aqui, ele não tem a mesma idade de Terry. Ele é visivelmente um homem mais velho, mais maduro e não assume a identidade de Ryo Sakazaki e sim de Mr. Karate. E essa ideia foi reaproveitada, tanto que ele apareceu no New Deal Battle Colasio como Mr. Karate 2. Então, concluindo, depois de toda essa groselha que eu acabei de falar, eu gostaria de ver o Ryo Sakazaki como personagem convidado em Fatal Fury, mais maduro, mais velho, como Mr. Karate 2, seguindo assim a antiga tradição. Já outros personagens que eu gostaria de vir, cara, o Duke King, por exemplo. Ah, eu gostaria muito que o Duke King viesse. Assim como Ryo Sakazaki no Fatal Fury Wild Ambition, ele é um personagem secreto. A primeira vez que eu vi Duke King no Fatal Fury 1, cara, eu olhei e não gostei dele não. E olha que eu adoro o Fatal Fury 1. Mas quando trouxeram ele de volta no Fatal Fury e Special, com todo aquele gingado humano, era outro personagem ao meu ver. Ficou muito show os golpes, o especial. E daí pra frente só melhorou quando ele veio no Hellbound. Mancara, Hellbound pra mim é a melhor versão do Duke King. Depois disso, não sei que milagre adicionaram ele no The Kingdom Fighters 11, fazendo o time com Terry e King Capuan. Mas daí pra frente, ele não apareceu mais como personagem selecionável em nenhum game. E como ele faz parte da história de Fatal Fury, eu gostaria muito de vê-lo aqui. É claro que ele está mais velho, né? Mas eu gostaria muito de ver o velho Duke King aqui e seu gingado. E por falar em gingado, gostaria muito de ver um dos nossos capoeiristas aqui também. Eu estou falando do Richard Meyer e o Bobby Wilson. Entre os dois, eu gosto mais do Bobby. Mas se no lugar dele vierse o Richard, eu ficaria feliz também. Tanto que eu adorei a participação dele no The Kingdom Fighters Maximum Impact. Muito bom ele lá. Só a nível de curiosidade, Richard Meyer foi o primeiro lutador brasileiro em um jogo de luta. Ao contrário do que muitos pensam, não foi o Blanca. O Blanca nem brasileiro é. Ele só representou o nosso país. Porque o primeiro e verdadeiro brasileiro mesmo em um jogo de luta foi o Ricardo Maia. Outros personagens que eu gostaria que aparecessem aqui, me baseando, é claro, na minha teoria do vídeo passado, dos três pergaminhos sagrados, não que tenha nada a ver. Mas só pra mencionar mesmo, eram os irmãos Jin. Jin Shun Shun e Jin Shun Hei. Eram dois personagens que eu gosto muito. Mesmo porque em alguns finais, mostra que eles partiram para outros treinamentos. Por exemplo, os dois foram ser orientados por Kim Kapi-wan. Aí isso explicaria até onde tem um fundo de verdade nisso. Será que eles lutariam como era antes? Ou a partir desse momento seria Taekwondo? Lembrando que esse final faz parte de um Fatal Fury que não é canônico. Mas seria legal, não é? Outro personagem que eu gostaria muito de ver de volta, cara, é o Sokaku. Eu acho esse personagem, gaceteiros, muito estiloso. Suas magias. Era um personagem bem versátil. Sokaku na mão certa, cara. Pense num personagemzinho difícil de você derrotar em um versus, viu? E eu gostaria de vê-lo de volta, mas por nostalgia mesmo. Porque esse personagem é muito bom. Olha, agora eu vou falar de um personagem que eu acho que vai vir. Não é nem tanto porque eu quero que ele volte, mas é porque eu acho que ele vai vir mesmo. Olha, eu posso até estar enganado, mas eu acho que o Raiden vai voltar. Mas ele vai vir como Raiden mesmo e não como Big Bear. Eu cheguei a essa conclusão porque vemos o estágio dele nas gameplays mostradas do novo Fatal Fury. E é o estágio dele do parque, onde ele se veste como Raiden. E sem falar também que ele já apareceu em outros games como Raiden, no Cab Converso SNK e no The King of Fighters 13. A sua versão como Big Bear só foi explorada mesmo no Fatal Fury 2. Mas eu acho que ele vai voltar como Raiden, não é nem por isso. É mais pelo estágio mesmo. Porque o estágio dele como Big Bear é na estrada e cheio de caminhões. Quer dizer, eu sei lá, né? Vai que esse estágio venha a aparecer, que não revelaram tudo ainda. E vai que ele venha como Big Bear. Mas eu acredito que vai vir como Raiden mesmo. E pra encerrar, outro personagem que eu gostaria mesmo que viesse e venha ele mesmo. Mais um motivo para não colocar nenhum personagem original de Koffi. O Rick Strode. Esse aqui é o meu personagem favorito em Hellbolt 2. E não vou mentir pra vocês não. Fiquei pé da vida quando eu vi a Vanessa com o mesmo moveset desse personagem. Eu pensei, porra véi, transformar o Rick em uma mulher? Tanto que eu jogo com o Vanessa no Koffi 2002, porque é o mesmo moveset do Rick. Não que ela seja ruim, ao contrário. Mas eu sempre deixei bem claro aqui no canal que eu odeio CTRL-C, CTRL-V. Cara, pensa numa coisa que eu tenho raiva em jogo de luta, é CTRL-C, CTRL-V. E nesse novo Fatal Fury, quem sabe não coloque ele mesmo. Nada de Vanessa que é original de Koffi. E sim, o Rick. E vocês lembram que um tempo atrás a SNK trabalhou em um modelo 3D do Rick? Cara, tá muito lindo. E se você olhar os sprites do Rick com o gráfico desse Fatal Fury é bem semelhante. Vai que eles reaproveitam aquele trabalho aqui. Ah, velho. Não custa sonhar. É isso aí, caceteiros. Esse é o vídeo da minha opinião de qual personagens deveriam vir ou não nesse novo Fatal Fury. É claro que tem mais, né? Mas aí o vídeo ficaria muito grande. Eu não gosto de fazer vídeo muito extenso, não. Vídeo extenso só de arquivo, porque é contando história de personagens, não é? Mas e aí? O que vocês acham? Coloquem nos comentários qual personagens vocês gostariam que viessem ou os que não viessem, ok? Lembrando que eu leio todos e respondo todos. E se eu demorar pra fazer isso, é porque eu estou trabalhando. Mas quando eu chego em casa, é uma das primeiras coisas. Então eu espero mesmo que você tenha deixado o like pra fortalecer o canal, que isso é muito importante. E se apareceu aqui pela primeira vez, gostou do que viu? Inscreva-se. Se sinta à vontade para participar do nosso grupo e torne-se um caceteiro você também. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Lute do canal Lute Jogos. Um forte abraço e tchau. Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.